Semana em África Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Esta semana as atenções estiveram voltadas para a Líbia, onde as cheias já fizeram pelo menos 6 mil mortos e o número pode chegar ainda aos 20 mil. Duas barragens em Wadiderna colapsaram e libertaram 33 milhões de metros cúbicos de água, uma situação que se deve ao facto do país não ter condições para fazer a manutenção de infraestruturas, reconhece o docente na Universidade de Abu Dhabi, Ivo Sobral. O problema da Líbia, obviamente, desde 2011 não existe basicamente um governo que faça, por exemplo, a básica manutenção de infraestruturas fundamentais como pontos, estradas, viadutos e, neste caso, de barragens que estavam, de facto, sem qualquer manutenção, pelo menos desde 2011. Em Marrocos, um sismo de 6.8 na escala de Richter fez cerca de 3 mil mortos, feriu mais de 5 mil pessoas e deixou cidades destruídas. De acordo com o Instituto Geológico Norte-Americano, o sismo teve como epicentro a região de Iguila, cerca de 70 quilómetros a sudeste na cidade de Marrakech, e foi sentido inclusivamente em Portugal e Espanha. Mama Saliu Talajob, secretário-geral da Associação de Estudantes e Estagiários Guineenses em Marrocos, relatou à RFI os momentos de pânico vividos durante o sismo. Estávamos no nosso apartamento e, de repente, ouvimos um tremendo de tremuto. Ficámos com grande medo, porque nunca tínhamos assistido isso antes. Por isso, criou grande pândica. Moralmente, ficámos muito mal. Vocês, apartamento turguinense, estão bem? E estamos tranquilos, conscientemente, que isso vai passar agora. RFI Em Angola, o futebol está a ser abalado por casos de corrupção. Em causa está a divulgação de mensagens áudio que revelam que o clube Petro de Luanda pagou 3 milhões de quanzas ao académico do Lubito para vencer o 1º de agosto na Taça de Angola. A polémica levou a Federação Angolana de Futebol a suspender o Petro de Luanda e a castigar o treinador do académico do Lubito, Agostinho Tramagal. Também acusado de corrupção, o cabos-corpo do Palanca desceu do divisão e o presidente do clube, Bento Cangamba, foi suspenso por 4 anos. O jurista e professor universitário, Lindo Bernardo Tito, fala em corrupção endémica, admitindo que esta situação mancha a imagem do futebol angolano. O futebol angolano vive momentos muito difíceis. Hoje, por causa da revelação de escândalos de corrupção, que, afinal, a corrupção no futebol angolano já existe há muitos anos, há décadas. Tomamos conhecimento todos agora e há resultados que são combinados, e há jogadores que são pagos para não produzirem, prejudicar as equipas para perderem, para facilitarem outras. Há treinadores que são pagos para prejudicarem as suas equipas e facilitarem outras. Enfim, é um conjunto de situações de corrupção que hoje constitui... Maputo 105 FM Em Moçambique, o jornalista desportivo da plataforma online Lance, Alfredo Júnior, foi agredido pelo segurança do presidente moçambicano, Filipe News, e a agressão ocorreu no final do jogo, que opôs Moçambique ao Benin, quando o jornalista colocou uma questão ao presidente e tentou gravar a resposta com o telemóvel. A reportagem é de Orfeu Lisboa. Foi em plena conferência da imprensa que tudo aconteceu, depois que o jornalista Alfredo Júnior, do portal eletrónico desportivo Lance MZ, colocou uma pergunta ao chefe de Estado, Filipe News, desculpou-se, apontando com uma euforia pelo momento. É um país que está de jejum há muitos anos, mais de uma de zero, então as emoções são enormes e essas têm que ser comprimidas e entendidas. Para o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luiz Pitona, a proibição da captação de imagem do presidente da República com recurso ao telemóvel deve ser legislado. O que nós estamos a chamar a atenção é que o Estado não deve estar alheio ao desenvolvimento tecnológico. Várias são as organizações da Sociedade Civil Moçambicanas que condenam a atuação da segurança do presidente da República e esperam mais do que um pedido de desculpa que o jornalista seja ressarcido pelos danos causados ao seu material de trabalho. O governo da Guiné-Bissau anunciou esta semana a redução de 25% do preço do pão. A medida entra em vigor no dia 24 de setembro. A reportagem é de Aliokande. O primeiro-ministro-geral do João Martins anunciou a decisão à imprensa após a reunião do Conselho de Ministros. A partir de 24 de setembro deste ano, o preço do pão passará a ser 150 francos, CFAs, em todo o território nacional. O Pambu Sanhá, secretário-geral da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços, ACOBES, aplaudiu aquilo que chama de decisão de estabilização social. Vamos continuar a louvar essas medidas para que haja estabilidade social a nível do país. sem estabilidade social não há paz. Dos produtos de primeira necessidade que integra os ministros do Comércio, do Interior, da Ação Social e das Finanças. São Tomé. 102.8 FM. O Programa Alimentar Mundial vai aumentar a ajuda a São Tomé e Príncipe. Este aumento será essencialmente direcionado à promoção e consumo de produtos nacionais. Os pequenos agricultores vão passar a beneficiar de um apoio significativo. Maxmino Carlos. 15 milhões de dólares. É quanto está orçado o próximo plano estratégico do PAM? O aumento do investimento do PAM em São Tomé e Príncipe deve-se à alteração da sua estratégia. Pretende-se apoiar os pequenos agricultores visando o fornecimento de produtos nacionais às cantinas escolares. O anterior plano estava fixado em 5 milhões de dólares. Praia. 99.3 FM. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO e Cabo Verde, assinaram esta terça-feira um programa de 38 milhões de dólares para acabar com a insegurança alimentar até 2027. O valor é o dobro do anterior devido às maiores necessidades de investimento no sistema agroalimentar. A reportagem é de Odair Santos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura compromete-se a engajar-se para que todo o cabo-verdeano tenha comida, como afirmou a representante da FAO em Cabo Verde, Ana Tousa. Nós queremos atingir um futuro onde não há insegurança alimentar. Já o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirmou que os 38 milhões de dólares são para ações concretas de melhor produção, nutrição, ambiente e bem-estar. E destacou o facto de Cabo Verde conseguir, junto da FAO, duplicar o montante do programa para eliminar a insegurança alimentar no país. É para nós motivo de satisfação ver que dos cerca de 16 milhões de dólares alocados, nós neste momento temos um pacote para 5 anos que raça 38 milhões, mas permitam-me ainda dizer que são insuficientes e que nós temos todos a obrigação de ir procurar mais recursos para esta cooperação. De Cabo Verde, a pré-RFI, o Dair Santos. É o ponto final na rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.